Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Meu nome é Douglas Diniz, para quem não me conhece, e hoje aqui vai ser o primeiro de uma série de vídeos sobre fractais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a árvore de fractal. Então, a gente vai implementar um fractal usando JavaScript com uma biblioteca que chama P5, eu vou falar na sequência sobre isso aí, mas você pode usar qualquer linguagem que você quiser para implementar isso aqui, na teoria é a mesma. Então, vamos lá. Ah, e se você está gostando do canal, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Beleza? Então, eu procurei aqui no Google sobre fractal. A definição que veio é essa aqui. Estrutura geométrica complexa cujas propriedades, em geral, repetem-se em qualquer escala. O que isso significa, então? Fractal é uma estrutura geométrica. Imagina um desenho 2D ou 3D. E o principal aqui é esse repetem-se em qualquer escala. Isso significa que se você pegar esse desenho, esse fractal, pegar um pedacinho dele só, desse desenho, e apagar o resto, e dar um zoom nesse pedacinho que você pegou, dar um zoom e meio que rotacionar, você consegue ficar igualzinho à imagem original. Então, o fractal é como se fosse um desenho meio recursivo. Ele é feito de partes, e essas partes são iguais ao todo, assim, né? Vou mostrar alguns exemplos que vai ficar mais fácil de entender, né? Então, aqui eu estou na Wikipedia sobre fractais, né? Aí tem umas figuras aqui de fractais, aqui, né? Aqui fala bastante sobre o que são fractais, né? E exemplos, né? Umas figurinhas aqui, uns gifs animados, né? Aqui, por exemplo, no lado aqui, a gente consegue ver um fractal. Aí, se a gente der um zoom nessa partezinha de cima aqui, aí tem essa cara aqui, né? Se a gente der um zoom num pedacinho dele aqui, a gente vai ver que é uma estrutura idêntica a essa aqui de cima. Então, essa aqui que tem um zoom de 350 vezes é igual a essa aqui que tem um zoom de 4 vezes aqui, né? Então, o fractal, ele é formado por pedaços que, se você dar um zoom, fica igual ao original, né? Então, é recursivo. Outro exemplo aqui, né? Aqui embaixo tem um exemplo melhor aqui, dessa folha aqui, por exemplo, né? Uma folha de samambaia, né? Se a gente pegar um pedacinho dessa folha aqui e apagar o resto, por exemplo, essa parte vermelha aqui, e rotacionar, a gente vai ficar igualzinho essa azul aqui, né? Aí, nas imagens aqui do Google, também tem vários exemplos de fractais, né? Você consegue fazer umas artes, mexer com cores, assim, né? Pretendo, no futuro, fazer algumas coisas desse tipo, né? Mas hoje, é o primeiro vídeo, então, é mais básico, que vai ser essa árvore de fractal, que é bem simplinho. Então, pra você conseguir programar o linguagem de programação fractais, você tem que entender recursão, porque fractal é um elemento recursivo, que nem eu falei, né? Então, a gente vai desenhar alguma coisa, depois, recursivamente, desenhar de novo essa coisa numa escala menor, em posições diferentes. Isso vai gerar uma figura que é formada pelo mesmo elemento, só que recursivo ali, né? Cada vez menor ali, vai gerar uma coisa geométrica complexa ali, né? Então, hoje, a gente vai fazer essa árvore de fractal, né? O que é isso? Vamos começar assim, ó. Imagina o Canvas. Eu vou usar aqui, como eu falei, o JavaScript com a biblioteca P5, né? Se você tá usando uma outra linguagem aí, você vai ter que usar um framework gráfico que existe nessa linguagem, né? Aqui, JavaScript, existe uma biblioteca cham P5. E eu tenho aqui no canal um curso de JavaScript com P5. Eu explico JavaScript usando essa biblioteca P5 pra gente aprender JavaScript, programação, fazendo coisas visuais, né? Essa P5, ela é bem simplinha. Você consegue fazer muita coisa gráfica, bem legal, de forma muito simples, né? Então, pra aprender a programar, fica bem mais legal do que exemplos com texto, assim, né? Aqui a gente faz coisas gráficas bem legais, né? Então, se você tem interesse, assista essa playlist aqui, que é bem legal. Tô criando ainda essa playlist. Já tem vários vídeos, né? Mas tô postando vídeos novos direto, né? Vou deixar aqui na descrição o link pra essa playlist. Então, tudo que eu falar aqui nesse vídeo, já vai ter um vídeo nessa playlist explicando aquele conceito. Então, eu não vou ficar explicando coisas específicas do P5 ou de JavaScript, né? Vou supor que essa parte gráfica já é conhecida por vocês, né? Porque se você usar uma outra linguagem com outro framework gráfico, vocês vão ter funções similares a essas que eu vou usar aqui, né? Então, serve pra qualquer coisa, né? Tá, então a gente tem um canvas. Um canvas onde a gente vai desenhar ali as figuras ali, né? Mexer com os pixels ali, né? A gente vai desenhar o nosso fractal nesse canvas. Geralmente, em computação, o ponto zero do canvas é o canto superior esquerdo, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar o ponto zero do nosso canvas aqui pra baixo, ó. No meio da tela, só que lá embaixo no canvas. Então, na largura vai ser no meio e na altura vai ser lá no final. Porque a gente vai desenhar uma árvore, né? Então, eu quero que a árvore fique aqui, desenhada aqui, né? Então, o comecinho dela, o começo do tronco vai ficar aqui embaixo, né? Então, a gente vai usar a função translate. Isso é muito comum em todos os frameworks gráficos, né? Que você transladar ali o ponto zero do seu sistema de coordenadas pra algum outro ponto, né? Então, a gente vai jogar o ponto zero pra cá. Nesse ponto aqui, a gente vai desenhar uma reta pra cima com algum tamanho. Então, a gente vai vir aqui, ó, vai desenhar uma reta aqui, dessa forma, com algum tamanho, certo? A partir daí, a gente vai transladar o nosso ponto zero pro final dessa reta. Então, tava aqui, a gente vai jogar o ponto zero agora pra cá. E aqui, a gente vai fazer recursivamente de novo uma reta pra cima. Só que com um tamanho um pouquinho menor. Só que, antes de desenhar essa reta, pra ela não ficar uma reta aqui assim, por exemplo, né? De novo. O que a gente vai fazer? A gente vai transladar o ponto zero pro final dessa reta. A gente vai pegar o nosso canvas inteiro e vai dar um rotate. Por exemplo, de 45 graus. Assim. A gente fez um rotate, né? Agora que a gente vai pegar e desenhar uma reta pra cima, que a gente fez antes. A gente sempre vai desenhar uma retinha pra cima. Então, a gente vai desenhar uma retinha pra cima aqui, certo? Só que, antes disso, a gente rotacionou, né? Então, vai ficar assim. Mas a reta vai continuar sendo pra cima. Depois que a gente desenhou, a gente vai voltar o ângulo pra zero graus de novo. Que é o original. Só que, na hora que a gente fazer isso, a gente vai rotacionar essa retinha que a gente acabou de desenhar, né? Então, vai ficar com um ângulo ali pra esquerda. Agora, a gente vai fazer de novo isso. Rotacionar, só que agora, pro lado oposto. Então, a gente vai rotacionar pra cá agora, 45 graus. Certo? E vai desenhar uma outra retinha, com o mesmo tamanho da anterior, pra cima também. De novo, pra cima. Sempre pra cima. Vertical pra cima. A gente vai voltar de novo agora o ângulo pra zero lá, né? Certo? Então, acabou ficando assim. Esse ponto, o ponto zero do sistema, continuou aqui, né? A gente desenhou duas retinhas, um pra cada lado. Agora, a gente vai fazer tudo isso aqui de novo que a gente fez de forma recursiva. Ou seja, a gente vai pegar o ponto zero e vai jogar aqui no final dessa retinha que a gente criou aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? A gente vai pegar e desenhar duas retinhas, um pra cada lado de novo. De forma recursiva. Vai ficar tipo um Vzinho aqui, né? E depois que a gente fazer isso, a gente vai pra outro lado aqui, mais duas retinhas aqui em V aqui. Depois, a gente vai pra ponta de cada uma dessas outras que a gente desenhou e vai fazer de novo. Vai ficar fazendo isso. E cada vez que a gente desenhar essas retinhas, elas vão ser um pouquinho menores, né? Então a gente vai desenhando, 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 até que as retinhas começam a ficar bem pequenininhas. Aí a gente decide, por exemplo, se ficar abaixo de 5 pixels, aí a gente para o algoritmo e termina ali. Porque senão fica infinito, né? Porque como é recursivo, ficaria infinito, né? Aqui a gente não pode ficar infinito, né? A gente tem que parar em algum lugar. Então a gente para quando essa retinha estiver pequena o suficiente ali, né? Então a lógica desse fractal é esse. Vamos ver o que acontece se a gente implementar isso aqui, né? Tá, então eu estou com um sketch aberto aqui. Estou usando esse editor online aqui, né? Do próprio site dessa biblioteca P5. Assistam aquele curso que eu falei que lá eu explico tudo isso aqui, né? Todos os vídeos quase eu uso esse editor aqui, né? É legal que vocês conseguem salvar e compartilhar o link, né? Então acessem o link aí embaixo na descrição que vai ter o link para esse código. Vocês conseguem rodar e ficar mexendo no código à vontade, né? Então aqui tem um canvas criado, né? Está 400 por 400. Vamos colocar aqui, largura, 600 por 400. Tá, então agora aqui eu vou criar uma função que chama drawFractal. Que é a função que vai desenhar o fractal. DrawFractal. Beleza? Essa função aqui que vai desenhar recursivamente o nosso fractal. Tá, então primeiramente vamos fazer o que eu falei na figura lá, né? A gente vai jogar o nosso ponto de centro ali do sistema aqui para baixo no meio da tela, né? Lá embaixo, então aqui na draw a gente chama a função translate, que é ela que modifica o ponto de origem ali do sistema, né? Então vai ser no meio do canvas, então vai ser no width sobre 2. O p5 já tem aqui uma variável global aqui, width, que é o tamanho do canvas, no caso esses 600, né? Vai ficar no meio da tela, lá embaixo. Então é o width sobre 2 e aqui é o height, para ficar lá embaixo, né? Beleza, agora o 0, 0 está aqui embaixo. Agora a gente vai chamar essa drawFractal. Vamos passar como parâmetro para ela um tamanho, que é o tamanho da perninha ali que a gente vai desenhar, né? Como se fosse o tronquinho ali, o galho ali, né? Então aqui no draw, acho que eu não expliquei, né? No p5 tem duas funções, uma setup e uma draw. Essa setup é chamada uma vez só, no início dos tempos, para inicializar as coisas, né? E a draw é chamada várias vezes por segundo para dar um efeito de animação. Está rodando a 60fps esse draw, né? Nesse exemplo, a gente nem precisaria usar o draw, né? Porque eu não estou fazendo uma animação. Mas eu estou colocando aqui, porque depois eu vou fazer um negócio lá que vai ficar mexendo a árvore, né? Então vai ser tipo uma animação, aí eu estou colocando na draw aqui, né? Mas eu vou falar mais sobre isso. Tá, agora aqui, ó, vamos chamar essa drawFractal passando 100 como parâmetro. Sei lá, um galhinhozinho de 100 pixels, né? Aí aqui, ó, vamos desenhar uma linha, line, vertical para cima, com esse tamanho len que veio como parâmetro, né? Então a gente vai desenhar uma linha partindo do ponto 0, 0, que o 0, 0 agora está aqui embaixo, no meio do canvas, lá embaixo, né? É o 0, 0 do sistema. A gente vai partir dali e vai colocar uma linha vertical, tamanho len. Sai do 0, 0 e vai até o 0, menos len. Por que menos len? Porque em computação gráfica, geralmente, 0, 0 no canto superior da esquerda e o Y é positivo para baixo, né? Então se eu quero que uma reta para cima tem que ser menos len, né? Beleza, ó, desenhou a retinha aqui, né? Vou colocar 150 aqui para ficar um pouquinho maior. Beleza. Agora vamos colocar, como essa função aqui vai ser recursiva, porque ela vai desenhar um fractal, vamos colocar aqui o caso base que a gente vai, para não ficar infinito, né? Tem que ter um caso base aí, né? Então, if esse len aí, né, for, por exemplo, menor que 5 pixels, por enquanto vou deixar assim, né? Aí a gente dá um return. Essa função vai ser chamada recursivamente, mas se o len for menor que 5, aí quebra a cadeia recursiva, né? Como está vindo 150 aqui, não vai entrar aqui, não vai retornar, né? Vai desenhar a linha. Beleza. Então aqui embaixo, ó, vamos chamar de forma recursiva a mesma função, essa draw fractal aqui, só que agora passando um len um pouquinho menor. Vamos pegar então o len e multiplicar, sei lá, por 0,66. Len vezes 0,66. Vamos ver o que acontece. Ficou a mesma coisa porque ele vai desenhar linhas a partir do 0,0 aqui, né? Só que o 0,0 continua sempre aqui embaixo, né? Então o que a gente quer fazer? A gente vai desenhar a linha e fazer aquilo que eu falei aqui no diagrama, né? O ponto 0,0 está aqui embaixo, a gente vai desenhar a linha vertical para cima e vai transladar o ponto 0,0 para o final da linha. Então aqui embaixo a gente tem que chamar um translate para o ponto que a gente quer, né? No caso vai ser 0,0 menos len, vai ser lá para o final da linha, né? Por que que é 0,0 menos len? Porque o translate, ele é acumulativo. Se eu chamar um translate, mudo para um ponto ali. Se eu chamar de novo, é um segundo ponto relativo àquele ponto que está atualmente, né? Não o original lá, né? Mas aqui nesse curso aqui, ó, tem um vídeo específico sobre essa translate. Aí tem todos os detalhes dessa função aí, né? Se você tem dúvida, assiste esse vídeo aqui, ó. Olha o que aconteceu, então. Ficou uma reta que saiu da tela. Por quê? A gente desenhou uma retinha, deu um translate aqui para cima. Chegou aqui, desenhou uma retinha um pouquinho menor, deu um translate para cima. Um pouquinho menor foi indo até que essa retinha pequenininha aí ficou com tamanho 5, né? Só que foi suficiente para sair da tela. A gente não quer que fique tudo vertical, né? A gente tem que dar aquele rotate que eu falei, né? Então tem uma função aqui que chama rotate, onde vai passar um ângulo. Só que esse ângulo, por padrão, é em radiano. Mas vamos para simplificar, vamos colocar em graus. Só que aqui, ó. Só que está errado porque está esperando um radiano, né? Mas eu vou colocar aqui em cima, no setup, tem uma função do P5 que é angle mode. A gente vinha aqui colocar degree, aí o software passa a trabalhar com graus em vez de radianos, né? Dependendo do que você vai fazer, se não fazer isso, dá um pau, né? É tudo esquisito porque se você colocar graus e a função espera radianos, vai ficar tudo bagunçado, né? Agora já começou a ver o sistema recursivo, né? A gente foi para um lado, deu um rotate, desenhou uma reta um pouquinho menor, deu um rotate um pouquinho menor, foi rotacionando, desenhando retas um pouquinho menores a cada vez, né? A gente parou aqui quando o tamanhinho ali do galho ficou menor que 5 pixels, né? Só que a gente só deu um rotate para um lado. Então a gente tem que dar um rotate para um lado, desenhar a reta, voltar e dar um rotate para o outro lado. Para fazer aquele Y, assim, né? Vou juntar isso aqui. Então a gente teria aqui que pegar, voltar, a gente rotacionou 45 graus, né? Agora a gente tem que voltar e rotacionar com 45 para o outro lado, né? A gente poderia fazer, por exemplo, rotate menos 45, porque a gente foi para um lado, 45. A gente volta aqueles 45, depois faz 45 para o outro lado. Então a gente dá um rotate de novo de menos 45. Aí a gente chama a função de novo, né? Recursivamente. A gente fazer isso, olha o que aconteceu. Ficou um negócio maluco aqui, né? Por que acontece isso? Porque essa função aqui, drawFractal, ela tem duas chamadas recursivas, né? Essa aqui, essa primeira e essa segunda, né? Sempre que a gente for chamando recursivamente, a gente vai chamar a função. Ela vai entrar aqui e vai chamar essa primeira aqui, né? Para a gente chamar essa função recursiva, é como se entrasse de novo na função, certo? Aí vai rodar de novo, vai entrar de novo nessa primeira. Então vai ficar sempre indo primeiro para um lado. No caso, para a direita ali, né? Sempre vai ficar indo para a direita, é lá no final, quando acabar o galhozinho e ficar com menor que 5, aí que vai dar esse return, aí que vai começar a entrar nesse segundo, nessa segunda chamada aqui de baixo, né? Aí que vai começar a desenhar para a esquerda. Mas o grande problema é que o translate aqui, ó, estava indo junto, né? A gente está desenhando e transladando os pontos, né? Aí o ponto ficou lá no finalzinho, lá o translate está lá. Aí como o galho ficou menor que 5, a gente teria que começar a chamar agora para a direita, para a esquerda, né? Só que o translate está lá naquele ponto, lá no finalzinho. Então a gente teria que voltar também todo o translate para conseguir ir para os lugares certos ali, né? Para essas bifurcações aqui, né? O translate vai em cada bifurcação aqui, né? E também esse rotate aqui, ó, menos 45. Depois chamar menos 45 de novo, está meio feio isso aqui, né? Então qual que é a solução elegante para isso aqui, né? Todos os frameworks gráficos têm funções que salvam o contexto, o estado ali, né? Do sistema de coordenadas. Você consegue salvar e depois carregar de novo. Aqui no P5, isso aí chama de push e pop. Esse curso aqui, eu tenho aqui, ó, esse vídeo aqui que explica tudo isso aí, né? Salvando o contexto com push e pop, né? Então isso aqui, ó, antes de a gente chamar, de fazer o rotate e chamar o draw fractal, se a gente salvar esse contexto, fazer o que tem que fazer e aqui embaixo restaurar esse contexto. Aí eu não preciso dar aquele rotate de volta, porque a hora que eu dar o push aqui, ó, dá um pause aqui, a hora que eu dar o push aqui, eu vou salvar o contexto do jeito que está. Eu ainda não rotacionei, né? Então esse contexto salvo está sem a rotação. Então aqui embaixo eu posso rotacionar e depois, se aqui embaixo eu der um pop, eu vou voltar para o estado que eu estava sem rotacionar. Então eu não preciso dar aquele rotate de volta, né? É só chamar o pop. E como o draw fractal também modifica os parâmetros ali, né? Como, por exemplo, ele chama o translate, a hora que eu der esse pop aqui embaixo, eu volto para o estado que eu estava antes de chamar esse fractal aqui, esse draw fractal aqui, né? Então ele também volta o translate, não só o rotate, como o translate, que a função recursiva aqui vai chamar depois, né? Se eu fizer um push e um pop só nesses dois aqui, ó, já vai mudar a cara, tá vendo? Mas o certo é chamar aqui e aqui também, né? Tá vendo? Então agora isso aqui é o fractal desenhado bonitinho. Tá vendo que ele é recursivo? Se eu pegar, por exemplo, esse galho aqui, ó, da esquerda aqui, ó, apagar esse galho principal e toda essa sub-árvore aqui, pegar só essa arvorezinha de cá, rotacionar ela e ampliar e colocar esse galhozinho bem aqui embaixo, vai ficar uma árvore igualzinha essa aqui. Lógico que eu teria que desenhar os galhozinhos pequenininhos ali, né? Que eu não desenhei, né? Mas, teoricamente, esse fractal é infinito, né? Então, daria pra fazer isso, né? Deixar um pouco mais bonito isso aqui, vou colocar o background aqui como 35 e aqui, vou desenhar, vou colocar o fio 255 pra ficar a cor branca, né? Ah, desculpa, é o stroke. Fio é... pra figura. Legal, né? Agora, vou criar aqui dois elementos HTML que chamam sliders, que é uma barrinha assim pra gente ficar mexendo aqui no... pra esquerda ou pra direita, né? Mas antes aqui, ó, vou criar uma variável global aqui chamada de angle. Colocar 45. Aí, em vez de colocar 45, aqui eu coloco angle, né? Mesma coisa. Agora, vou desenhar aqui, vou criar aqui slider angle. Isso aqui vai ser um create... Vai ser um slider entre 0 e 360 graus. Vamos começar aqui no 45. Tá vendo aqui embaixo que apareceu um sliderzinho aqui, ó? Isso aqui é um elemento HTML só pra ficar brincando, né? A gente conseguir brincar ali com o ângulo, né? Então, aqui, se aqui na draw eu vim aqui, ó, e colocar o angle lá sendo esse slider angle ponto value, aí se eu ficar mexendo aqui, ó, eu consigo alterar o ângulo que eu faça a rotação ali, né? Tá vendo? Agora eu consigo de 0 até 360 graus. Legal, né? Por isso que eu coloquei aqui na draw pra dar essa animação, né? Se tivesse feito tudo aqui no setup aí ficaria uma imagem estática, né? Mas como tá na draw fica tipo uma animação, né? Só que tem a noção que como tá aqui na draw esse fractal tá sendo desenhado 60 vezes por segundo. A gente pode criar aqui também um outro slider aqui pra aumentar aquele 0.66 aqui, né? Que é o quanto a gente diminui o galho a cada iteração, né? Vou colocar aqui slider size isso aqui vai ser um número entre 0 e 1, né? O valor inicial vai ser 0.66 A gente tem que colocar aqui um quarto parâmetro que é 0 porque aí fica o número contínuo. Se a gente não colocar isso fica inteiros, né? A gente coloca 0 aqui no quarto parâmetro dessa create slider aí o valor do slider fica um número quebrado, né? Tudo isso aqui tá nessas referências aqui do site do P5, né? A gente vê aqui no create slider aí tem aqui essa documentação aqui explicando, né? Então a gente criou aqui um segundo slider tá vendo aqui embaixo, ó? Esse aqui não esse aqui é o primeiro esse aqui é o segundo, né? A gente pode usar aqui em vez do 0.66 aqui, ó a gente vai colocar esse cara ponto value aqui e aqui, né? Se a gente fizer isso, ó e a gente consegue alterar o tamanho do negócio, né? Se a gente colocar muito fica muito lento, né? Porque aí vai começar a criar muitos galhos, né? Tá vendo? Tá ficando meio lento porque tem muito galho, né? É muita chamada recursiva, né? A gente manter um lado diferente do outro, ó vamos ver o que acontece Tá vendo? Aí fica um lado um lado maior que o outro, né? Dá um efeito legalzinho também, né? Deixa eu colocar aqui sei lá, 0.3 Vamos lá Deixar normal Então como brincadeira vamos desenhar uns frutos aqui, né? A gente vinha aqui, ó a hora que o galhozinho ali, né? Ficou com o tamanho menor que 5 pixels a gente pode desenhar um circulozinho vermelho pra simular uma fruta, né? Uma maçã, sei lá Então aqui a gente pode chamar o circle, né? 0,0 onde tá no momento ali, né? Diâmetro de 10 Se a gente fizer isso vai ficar muito círculo, né? Aí vamos colocar um fio aqui vermelho Só que aí pra não ficar em todo galho uma fruta, né? Vamos colocar aqui if chamar função random, né? Que torna um número aleatório entre 0 e 1, né? Então se o random for menor, sei lá que 0.1 Aí a gente desenha a fruta, né? Só que aí toda chamada de draw vai ficar desenhando em lugares aleatórios, né? Pra resolver isso a gente pode vir aqui no setup tem uma função aqui do p5 que ele faz o draw só rodar uma vez que é no loop Se a gente fizer isso vai rodar uma vez só Só que aí essas barrinhas aqui não vão funcionar mais, né? Os sliders aqui porque não tem mais animação, né? Tá muito fruto ainda, né? A gente pode pegar aqui sei lá 0.04 Mas isso é só pra brincar, né? Vou comentar isso aqui comentar isso aqui também pra voltar pra animação aqui, né? Se a gente quiser a gente pode desenhar uma outra árvore pequenininha aqui do lado Como? Aqui na draw a gente chamou o translate e chamou essa draw fractal pra desenhar recursivamente a árvore, né? Vou dar um pause aqui eu vou mudar esse aqui de lugar aqui aí esse translate e esse draw fractal colocar junto aqui, né? Aí vou dar um push pra salvar o contexto dessa árvore e um pop aqui Certo? Continuando a mesma aqui, né? Se a gente chamar opa opa, puxa aqui na mesma, né? Agora se a gente vir aqui embaixo, ó dar um translate pra um outro lugar por exemplo vou colocar aqui na posição 50 height um pouquinho mais pra esquerda ali vou colocar um tamanho menor aqui 50 só uma árvore pequenininha pra gente rodar, ó colocar um pouco mais pra esquerda ali tá vendo? Com uma árvore pequenininha aqui embaixo que eu não usei o push pop aqui porque é a última ali, né? mas se tivesse mais aí teria que usar, né? Pessoal, se vocês estão gostando aí do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho aí deixar um like se possível aí o YouTube consegue divulgar mais o canal e fazer o canal crescer beleza? Então espero que tenha dado pra entender o que é um fractal e como programar ele com linguagens de programação, né? Então se você estiver usando uma outra linguagem vai ser quase a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Eu tenho que ficar chamando de forma recursiva e usando lá o Rotate e o Translate pra conseguir fazer os desenhos recursivos na posição correta, né? Esses frameworks gráficos geralmente tem essas funções Translate e Rotate é muito comum isso aí em computação gráfica aí em vídeos futuros eu vou fazer fractais mais complexos tem muita coisa que dá pra fazer com esses fractais e várias sacadas de programação assim que a gente consegue utilizar nesses projetinhos aqui, né? Então é bem legal pra estudar pra fazer coisas gráficas imagens, assim com efeitos legais, né? E é sempre bom conhecer algoritmos novos aí, né? Beleza? Então é isso vejo vocês aí no próximo vídeo Abraço!